Fala Runners, eu sou o Riminso do canal Fortilek e seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. O que vamos abordar no vídeo de hoje? Hoje a gente vai criar um cenário hipotético. Qualquer pessoa que conheça minimamente corrida sabe que existe uma ampla dominância dos corredores africanos. Existe uma mística, não só uma mística quanto na prática a gente vê que eles tem um grande domínio nesse cenário, no cenário da corrida. Principalmente tratando-se de provas de fundo, provas de acima de 3km, de 5, 10, meia maratona, maratona. Entrando em ultramaratona já começa a mudar um pouquinho a característica, eles já começam a não ter tanta hegemonia. Mas enfim, não vamos tirar os méritos dos africanos. Os africanos são os melhores corredores, não temos sombra de dúvida. Qual que é o cenário hipotético que a gente quer criar aqui? E se não houvesse a África? Se não houvesse o continente africano e os corredores africanos? Como que seria esse nosso mundo da corrida? Quem que seriam os grandes corredores destaques? Qual nação que ela teria destaque no cenário? Como que seriam os recordes? Seria muito mais diferente do que é hoje. Isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho. Mas antes, não se esqueça daquela sua super inscrição que vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo. E se você gostar, curta, compartilhe e mostre para mais gente esse vídeo. Então vamos explicar como que seria esse cenário hipotético. Obviamente, a gente está imaginando um mundo sem o continente africano e sem os corredores africanos. Isso vai incluir também os corredores que se naturalizaram, que são africanos e naturalizaram por outras nações. Por exemplo, a Sifan Hassan. Então, a gente também está excluindo ela e imaginando um mundo sem ela. Sem, por exemplo, o Malfará, que também é um corredor que é britânico. O Malfará representa a Inglaterra, mas ele nasceu na Somália. Então, todos esses corredores que se naturalizaram também, a gente vai estar excluindo, imaginando um mundo sem esses corredores também. Claro que daí vai entrar na questão do treinamento do Quênia e isso daí vai ficar muito complexo. Então, a gente vai imaginar simplesmente um mundo hoje se não houvesse a África. Quais seriam os países dominantes nas principais modalidades das provas de fundo? E como que seriam os recordes? Então, a gente vai dividir em modalidades. Não vamos falar todas as corridas, todas divididas em provas de fundo, provas de pista. A gente vai colocar no mesmo balaio. Então, a gente vai separar primeiro as provas de 5 e 10, depois meia maratona. E maratona, como que seria esse cenário hipotético? Então, vamos começar pela prova de 5 quilômetros. Então, vamos começar pelas mulheres nos 5 quilômetros. Nos 5 quilômetros, quem seria a recordista da prova? Seria a Lilia Chobucova, a russa. Ela teria a marca de 14 minutos e 23 segundos. Entre os homens, a gente teria o norueguês, o Jacob Janjen Britsen. Ele seria o grande recordista da prova, com a marca de 12 minutos e 48 segundos. Nos 10 quilômetros feminino, quem seria a recordista? Seria a chinesa Junxia Wang, com a marca de 29 minutos e 31 segundos. Entre os homens, nos 10 quilômetros, o grande recordista seria o americano Grant Fisher. Ele seria a recordista com a marca de 26 minutos e 33 segundos. E quem seriam os países dominantes nessa modalidade de 5 e 10 quilômetros? Entre as mulheres, a gente teria um embate bastante ferrenho, mais ou menos como a gente tem hoje entre Quênia e Etiópia. A gente teria entre o Reino Unido e Estados Unidos. Teriam essas duas nacionalidades entre as mulheres, disputando as melhores marcas, sendo sempre as grandes favoritas. Entre os homens, a gente teria uma hegemonia entre os norte-americanos. Eles teriam destaque e seriam sempre os grandes favoritos a estarem vencendo as provas de 10 e 5 quilômetros. Estou gravando a parte aqui porque eu acabei falando errado na hora da gravação principal sobre a meia-maratona feminina. Na verdade, quem seria a recordista hipotética é a escocesa, que representa o Reino Unido, a Elish Macougan. Que ela teria a marca de 1 hora, 6 minutos e 26 segundos. Então, essa corredora do Reino Unido seria a atual recordista, a melhor corredora de todos os tempos. Se entre as mulheres, a gente teria uma recordista difícil de imaginar, entre os homens também. A gente, nas provas de 21 quilômetros, também teria alguém bem peculiar, difícil de a gente estar imaginando quem seria. O grande recordista dessa prova seria Julian Wanderers da Suíça, com a marca de 59 minutos e 13 segundos. Entre as mulheres, a gente teria um embate bastante interessante. A gente teria quatro nacionalidades disputando a hegemonia e sendo as grandes favoritas. A gente teria as japonesas, as britânicas, as norte-americanas e as norueguesas estariam sempre ali disputando o posto mais alto do pódio, o título de campeã nessas provas. Já entre os homens, a gente teria um grande embate entre os norte-americanos e os europeus. Não teria alguma nacionalidade específica da Europa, mas teriam vários corredores pontuais. Por exemplo, teriam corredores italianos, espanhóis, suíços também, que estariam disputando. Teriam um grande número de corredores americanos e alguns corredores desses de alguns países, como foi mencionado aqui. Então, seria basicamente uma disputa entre Europa e Estados Unidos. Nos 42 quilômetros, quem seria a grande recordista? Essa não é tão estranha, ela é a ex-recordista, a Paula Radcliffe, da Inglaterra, com a marca de 2 horas, 15 minutos e 25 segundos. A título de curiosidade, a segunda mais rápida seria a japonesa Mizuki Noguchi. E a terceira mulher mais rápida nessa prova seria a americana, a Kera Jimato. O grande recordista entre os homens na maratona seria, ninguém mais, ninguém menos, que o Danielzinho, o nosso grande corredor, nosso grande orgulho brasileiro. Ele seria o recordista mundial nessa prova na maratona, numa das provas mais clássicas do atletismo. Com a marca de 2 horas, 4 minutos e 51 segundos. A título de curiosidade, o segundo e o terceiro mais rápidos dessa prova seriam os que teriam as melhores marcas, seriam dois japoneses. Seria o Kengo Suzuki e o Suguro Ozako. E o grande destaque, as nações que teriam destaque nessa prova, entre as mulheres a gente teria uma disputa entre japonesas e norte-americanas. Mais uma vez, as norte-americanas estariam entre as melhores, trabalhando para dominar essa modalidade. Então a gente teria um embate sempre ferrenho entre elas, sempre essas duas nacionalidades estariam sendo as grandes favoritas a vencer a prova. Já entre os homens, apesar do Danielzinho ser o hipotético recordista nesse nosso mundo, a gente sabe, maratona não dá para correr toda semana, então ele correria algumas. E os grandes favoritos, a grande nacionalidade que teria vários corredores em alto nível ali, sempre disputando a vitória, seriam os japoneses. Eles seriam a grande nação hegemônica nessas provas. Não teria outra nação para bater atualmente os japoneses. Demos uma pincelada de como seria um mundo hipotético sem a África. Mas, ainda bem que existe a África, ainda bem que existem todos esses corredores, mesmo que eles tirem pode do Brasil, mesmo que eles estejam em um nível muito difícil de ser alcançado. Isso é muito bom para o esporte. A gente deixa, joga o sarrafo lá em cima e faz a busca pelos corredores estarem cada vez mais alto nível. Quanto maior a dificuldade, mais barreiras têm que ser passadas e melhor os corredores vão trabalhando. Talvez, se não tivesse um nível tão alto entre os corredores africanos, o Danielzinho não teria como se dedicar tanto e ele não teria essa marca tão expressiva. Então, ainda bem que existem os africanos. Quem gosta do esporte, adora ver as provas, o desempenho desses caras correndo. Então, que bom que eles estão aí e são os homens e as mulheres a serem batidos. São a nossa grande referência de corredores. O nosso exemplo. E quem sabe a gente poder, um dia, se a gente conseguir estar em alto nível, estar duelando, disputando e vencendo esses grandes corredores. Pensando alto, sonhando alto, mas quem sabe, né? Não custa sonhar, bora treinar, bora dar o nosso melhor. Valeu, moçada. Obrigado e até o próximo vídeo. Você discorda da gente em alguma coisa? Curtiu esse tipo de vídeo? Quer que a gente faça mais essas comparações? Esse mundo hipotético? Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.